o vídeo hoje vai ser dar uma nova cor a esse corpete do lado do avesso vamos usar preto do lado direito e vamos deixar da mesma maneira isso tudo se deve uma uma festa fantasia que vamos se vestir da família Agans então tem que ser uma roupa toda preta e na hora do desespero né vamos reformar vamos reaproveitar o que tem e é assim que vai ser então do lado do avesso vamos pintar de preto com a tinta 3D dimensional da Klex e vamos embora para o vídeo né chega de mais de novo bora lá se você quiser aí aproveitar a ideia de repente tem um tecido aí que você não tá se agradando da cor eu diria que dá super certo essa maneira aí de colocar a tinta não repliquem tá gente ponha a tinta no pincel dá mais certo tá bom não esquece de curtir de compartilhar de deixar um like e comente aí se vocês já usaram a tinta 3D Acrylex já fizeram esse teste né não deixa de comentar que vocês acharam da ideia tá bom e assim no final vocês vão ver o resultado tá deu certo deu super certo então aí já estamos concluindo a fase final fica imitando um couro sabe gente fica parecendo um couro e era um bocetinho do lado do avesso tá bom gente deixa um like vai ajuda o canal beijo fica com Deus tchau bye E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto